Eu sempre ajudei entidades fazendo festas, fazendo refeições, fazendo almoço, fazendo feijoadas. E eu falei, um dia eu vou montar uma associação assim. E a ideia inicial era pegar crianças de rua. A graça da Deus pela Sununga não tem esse problema de crianças na rua. Ela é muito bem assistida no social, pelos órgãos públicos. Aí uma amiga, hoje amiga, na época eu nem a conhecia, a Rita Bittar, ela era assistente social do fórum. E através de uma outra amiga, elas eram amigas, ela me apresentou a Rita Bittar. E a Rita falou, que falta, se a criança fica até os 5 anos na rua, o pai e mãe precisa estar trabalhando para as crianças irem para a creche. Quando as crianças saem da creche, elas ficam na rua. Meio período na rua e meio período na escola. Então faltava esse contraturno escolar. E através dessa ideia dela, é que surgiu o projeto todinho da AMA, em função disso, trabalhando com o contraturno escolar. Então o nome AMA, é Associação Beneficiente Alda Miranda Matheus. Isso é uma homenagem para minha mãe, que hoje está com 92 anos. Então, começou assim. E foi indo, começou com 60 crianças, depois foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E no início funcionava só no período da manhã, ou da tarde, não recordo. Aí depois começou a funcionar no período da tarde, no período da manhã, no período da tarde, no período da manhã. E aí completou todinho o ciclo com as crianças, que são hoje em torno de 450 crianças, no contraturno escolar, 220 da tarde, 220 da manhã. E o projeto está sendo tocado assim, com mais novidades, com mais... Quando começou nós não tínhamos uma academia de ginástica, quando começou nós não tínhamos um estudo de gravação, quando começou a gente não tinha uma sala especial para culinária. E aí fomos, foi agregando, foi agregando, foi agregando, e com certeza vai ter mais coisas para a gente agregar também. Tem uma historinha, quando nós começamos a AMA, eram 10 salinhas de aula, era um salinha de 140 metros quadrados, era aquela salinha. Tinha um refeitório, fizemos escritório, depois fizemos a igrejinha. Começou com 60 alunos. E trouxemos um padre aqui, para cortar a fita de inauguração da igrejinha, não sei o que lá. E ele disse uma coisa fantástica, que a gente vê isso no dia a dia. Todas as pessoas que vieram trabalhar aqui, vão vir trabalhar de coração. Todas elas vão estar engajadas no projeto da AMA. Isso aconteceu com a gente em todos os sentidos. Graças a Deus, os nossos funcionários desvestem a camisa da AMA. Todos eles, sem exceção. A Thalita, então, esse projeto todo, rodinho, 99% é ela. De ideias, de correr atrás de projetos, de correr atrás de verbas, de correr atrás de tudo. Graças a Deus, nós fomos bem encaminhados. Como fomos antigamente, com a Vânia, com a Rosana. Então, foi, veio vindo, veio vindo. E hoje, é isso que todos podem vir conhecer e vir ver. Aqueles que conhecem, já sabem como é que é. Aqueles que não conhecem, vai ser um prazer tê-los aqui com a gente. Além do parabéns para todos os envolvidos nesse projeto, a AMA, os funcionários, tudo. Parabéns à AMA. 25 anos, hein? É quase meia vida. E se Deus quiser, vamos chegar nos 50 facinha. E vamos partir para outros projetos, se Deus quiser. Um abraço a todos. E vamos partir para outros projetos. Boa tarde!